E aí galerinha do YouTube, vamos hoje fazer essa carne sopada com legumes que fica muito boa. Você vai precisar de meio quilo de carne, que eu temperei apenas com alho, sal e vinagre. É a carne da sua preferência, eu estou utilizando peito bovino. Em uma panela de pressão, você vai pegar uma cebola grande, picar, colocar um pouquinho de óleo e levar para corar. Quando a cebola estiver bem coradinha, está na hora de você acrescentar a carne. E é isso aí. Coloca um pouquinho apenas de água, você vai tampar essa panela e quando começar a pegar pressão, você vai diminuir o fogo do chá durante 30 minutos. Enquanto isso, pegue o legume de sua preferência, eu estou utilizando cenoura, chuchu. Eu apenas coloquei duas batatas e o restante tudo de batata doce. Eu corto eles em um tamanho maior, tá? Também vamos precisar de um pimentão pequeno picado, uma cebola média picada, um tomate médio picado e coentro a gosto. Aqui eu não vou usar nem salsa e nem cheiro verde. Com 30 minutos na pressão, ela ficou bem macia. Está vendo? Fogo baixo, tá? Lembre-se disso. E está vendo? A água não secou, continuou com a água. Deu, fez o suficiente os 30 minutos e ficou bem macia mesmo. Não corta tão grande para poder, com esse tempo, ela conseguir ficar cozida. Agora, nesse momento, eu vou estar colocando uma colherzinha de chá de urucum, que é o colorau. Mexe. Eu faço isso até mesmo para ajudar a dar uma cor mais bonita na minha carne, porque eu vou adicionar legumes. Agora, está na hora de nós colocarmos o nosso tempero. Então, tudo aquilo que você picou lá de cebola, tomate, pimentão, o coentro, você pode colocar aí na carne. Agora, você vai dar uma misturada nisso e você vai deixar esse tempero murchar. Deixa aí em torno de 3 minutos a 5 minutinhos, por aí, tá? Para ele ficar bem murchinho, antes de você colocar os seus legumes. Passado o tempo, ele já está bem, né, no ponto. Agora, você pode adicionar os seus legumes. Eu dei uma mexidinha aí. Você agora vai acertar o sal também. E eu coloquei 200 ml de água. Eu não gosto de excesso de molho, mas é de acordo com o tanto de molho que você quer. Então, eu coloquei um pouquinho de sal, por causa que agora adicionei os legumes. Dá mais uma mexida. Tampa essa panela. E assim que ela pegar pressão, você vai contar 5 minutinhos. É o suficiente para o legume estar cozido. E aí, você vê que já está tudo no ponto. Tudo bem cozidinho. Tá vendo? A carne fica bem bonita. Os legumes estão bem cozidinhos. E é isso aí. Nossa carne está pronta. Eu espero que vocês gostem. Olha como é que ficou, gente. Perfeita, né? Espero que vocês tenham gostado. Pode fazer que fica maravilhoso. Essa é a dica da Rô pra vocês hoje. Um beijo a todos. Pra você que não é inscrito, venha fazer parte do nosso canal também. Olha lá. Ela continua com molho. Tá vendo? É isso aí. Um beijo. Fiquem com Deus. E até o próximo vídeo. Tchau, galera abençoada.